O segundo ponto é que você está fazendo? Vou fazer o caminho, vou fazer isso. Um, dois, três, três. Um, dois, três, 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 quatro. 2, 3, 4, 4, 5, 6. Ex també derrub out. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10